Penitência eu estou pagando Olha, deve ser o karma, senhora Ai, sai do meu caminho O que você faz com o meu filho, empregada de quinto? Calma, espera, espera aí Isabela, você já esqueceu que o seu Fernando, que é o pai do Diego Nicolas Me contratou com uma babá dos filhos dele Sim, 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 infelizmente lembro disso todos os dias Mas eu não quero que toque no meu filho Fala baixo Johnny Sim Segura ele aqui pra mim Não, 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 eu não quero que os empregados fiquem tocando no meu filho Se o Fernando proibiu que você entrasse nessa casa, então sai fora Pra você é senhor Fernando, sua insolente Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa Sai, só assim não sou Para Eu te avisei várias vezes Sua doida Você acha que ganhou, não é verdade? Mas não se esqueça de quem ri por último, ri melhor E o meu soco vai doer muito mais do que esse tapa na cara Dá meu filho, Johnny Chega essa boca Eu mandei me dar meu filho Eu preciso dar autorização do seu Fernando pra entregar o bebê a você Então É meu filho, empregadinha Dá uma boca, para de gritar Ontem você nem queria cuidar do meu menino O que você tem a ver com isso? Para, querida, abaixa essa voz que ele vai acordar A sua mãe ligou pro seu Fernando pra dizer que você não podia cuidar do seu filho Verdade ou não? Olha só Eu vou esclarecer uma coisa Eu vou ligar pro meu chefe pra saber o que ele disse E pronto, tá, querida? Fica caladinha aí Fica caladinha aí